Olá turminha do meu coração, tudo bem com vocês? Vamos para a segunda aula, 32 de história de hoje. Nós vamos continuar vendo as moradias e os moradores de antigamente. Pega o livro 5 na página 144 e na página 145 e vamos observar, observar e ouvir o que a Tia Mônica vai ler para vocês. Vocês se lembram das histórias de fadas em que sempre havia castelos? São muitas histórias em que tem castelos, mas os castelos existiram já, muitos. Os castelos eram construções que serviam de moradia aos senhores de terras, conhecidos como senhores feudais, as pessoas que tinham mais dinheiro, que tinham mais poços, que eram mais ricas da época. Também serviam como fortalezas militares, por isso eles eram construídos em locais bem altos, de difícil acesso e protegidos por altas muralhas. Muralhas são muros muito altos. Observa que como os muros são muito altos, é uma construção muito forte de pedra. Ao redor dos castelos ficavam as terras cultivadas pelos camponeses, para garantir o seu sustento e o do senhor. Em época de guerra, os camponeses, fugindo dos ataques inimigos, refugiavam-se nos castelos. Então, gente, era uma construção que protegia muito, inclusive em época de guerra. Por isso eram construídos os castelos. Mas será que ainda existe algum castelo de verdade? Vamos olhar na página 145. Entre tantos castelos da Europa, a fortaleza de Carcaçone é uma das maiores construções medievais erguidas no século XIII, há muito tempo atrás. Ele localiza-se na região de Languedoc-Rossilhão, lá na França. Desde 1997 é considerado um patrimônio mundial da humanidade. O que acontece? Os castelos que ainda existem, eles não são habitados como antigamente. Eles são usados para visitação, como um patrimônio da humanidade, como assim, reviver o passado, ver como era no passado. Então, esse aqui é um castelo que existe ainda, mas ele é usado só para visitação. Muito interessante. Agora, eu vou deixar um desafio para você, para você descobrir o que eu vou te perguntar. Será que existem outros castelos pelo mundo? Ou só esse que tem no livro? Será que existem castelos no Brasil? E como é que são esses castelos? Como eles são usados hoje? Será que todos são usados só como museu? Ah, eu vou enviar para você dois vídeos muito interessantes. E você vai tirar suas conclusões. Não deixem de assistir os dois vídeos que eu vou enviar. Vocês vão adorar, tá bom, turminha? Beijo!